Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história, a lua de Eloá Mas antes, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Era uma vez, e ainda é, uma menina chamada Eloá Eloá não olhava rostos e bocas, gostava mesmo, era do coração das pessoas Seus olhos eram negros, brilhantes e misteriosos, a pele parecia uma porção de neve E a voz? Quase nunca se ouvia Eloá gostava de ficar sozinha, por perto alguém sempre dizia Vive no mundo da lua, pobrezinha A menina não se importava, pois ninguém sabia que a lua de Eloá era mágica Feito um balão na corda, a sua lua obedecia E descia, descia, descia Dentro da lua, Eloá subia até uma montanha De lá, deixava cair uma bola colorida, apenas para vê-la rolar A bola parecia uma bailarina girar Na lua da menina havia uma escada Ela subia e descia sem parar Cada degrau tinha uma cor diferente para os olhos de Eloá A menina quebrava a lua em mil pedaços Depois começava a remontar Nascia uma lua cheia, a lua de Eloá Certa vez, um garoto bem esperto disse assim Gira ao meu lado, Eloá Vamos brincar de girar Daquela brincadeira, Eloá gostou Soltou a lua depressa E sozinha girou, girou, girou Alguém não é igual a outro alguém Eloá sabia bem o quanto era única e especial E se vivia no mundo da lua, isso nunca a fez mal Quem quiser se divertir, entre aqui Vamos lá, venha conhecer a lua A lua de Eloá Essa foi a história A lua de Eloá Gostaram? Um beijo bem grande para vocês E até a próxima